Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. No vídeo de hoje eu vou fazer a minha versão de paia de mariscos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa receita. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar? Eu vou ferver as cascas do camarão. Enquanto isso, vou colher salsinha. E picar. Vou cortar pimentão vermelho. Pimentão verde. Cebola. E tomate em cubos. Vou usar ervilha. Camarão. Cortar a lula em anéis. Deixar o marisco de molho para soltar as algas e areia. Espremer o alho. Agora que o caldo está pronto, vou coar. Música Colocar os pistilos de açafrão. Música Cúrcuma. Música Páprica doce. Música Cravo em pó. Música Também vou usar arroz para paella. Música Vá aquecer o azeite de oliva. Música Pôr o alho. Música Pimentão verde. Música Pimentão verde. Música Pimentão vermelho. Música Tomate. Música 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 E os frutos do mar. Música 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 Watch it as frutos do mar. Música pôr o arroz o caldo de camarão e deixar cozinhar vou voltar os frutos do mar colocar a ervilha ajustar o sal e finalizar com salsinha bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo até mais, tchau tchau